Então pessoal, continuando o conteúdo do oitavo ano, nós temos aqui na página 29 esse diagrama explicando o liberalismo econômico e todas as suas características, como sendo a lei da oferta e da procura e a maior quantidade de produtos comercializados, o Estado não intervindo na economia e além disso nós temos aqui garantia de segurança e justiça. Garantia de segurança e justiça. O que significa isso aí, essa questão da lei da oferta e da procura? Significa o que? Se você tem um produto, você é comerciante, tem um produto para ser vendido e esse produto ele é muito requisitado, ele é muito procurado, todo mundo quer comprar esse produto, a tendência é que você tenha um aumento do preço por conta do número de pessoas que desejam adquirir aquele produto, ser um número bem elevado. Agora, se aquele produto, por outro lado, não tem muita, não desperta interesse, ninguém quer comprar, esse produto vai se tornar mais barato. Se tiver muita gente procurando, ele vai se tornar mais caro, vai aumentar o valor dele. Então, nesse momento aqui, o mercado que vai ditar essas normas, é a lei da oferta e da procura que vai determinar o valor daquele produto. E o que os economistas desejam é que não haja, não aconteça interferência do governo nessas situações. Estou sendo claro? Muito bem. Não é? Estou sendo, acredito que estou sendo claro. Assim, prosseguindo agora com o livro, surgiram na França os chamados fisiocratas, que criticavam as práticas mercantilistas, principalmente o protecionismo e o metalismo. Também entendiam que o comércio funcionava apenas, apenas, também entendiam atividades econômicas como mineração e extrativismo, isto é, valorizavam a terra. Além disso, o mercado consumidor tinha de ser, o quê? Tinha de ter liberdade das relações, sem qualquer intervenção do Estado. O lema fisiocrata era, deixai fazer, deixai passar e o mundo marcha sozinho. Tá bom? Então, os principais pensadores da escola fisiocrática foram François Kessnayt, Kessnayt e Robert Tugou. Vamos agora entender, conhecermos agora um pouquinho sobre os pensadores iluministas, os pensadores do liberalismo econômico, desculpe. Conhecer agora os pensadores do liberalismo econômico. Quem são eles? Chega para a gente, então, aqui, Adam Smith, filósofo escocês, que foi estudioso da fisiocracia, além de ser considerado um formulador do liberalismo, do liberalismo econômico. Indo agora para a página 30, o que é que apresenta a página 30 para a gente? Para Adam Smith, o Estado tinha a obrigação de assumir responsabilidades sociais e políticas como saúde, educação e segurança pública. Por outro lado, em contrapartida, o Estado não poderia interferir na economia e suas relações, pois, no entendimento dele, só iria atrapalhar principalmente com a criação de leis e tributos que dificultassem a economia. Ou seja, Smith acreditava que o próprio mercado econômico iria se regular. Ou seja, o próprio mercado iria resolver os seus problemas. O próprio mercado, sem a interferência do Estado, ou seja, criaria regras próprias. Tá bom? Prosseguindo, então. Além disso, as relações de trabalho também seriam livres, com trabalhadores que desempenhariam atividades específicas, facilitando a produção de bens. Davi Ricardo, ou David Ricardo, economista, ainda na página 20, e corretor de valores, acreditava que o salário para os trabalhadores tinha função apenas de sobrevivência. Criou, então, para justificar tal informação, a lei de ferro dos salários, segundo a qual, segundo a qual, aumentar salários não funcionaria, muito menos melhorar, melhorar as condições de trabalho, pois o valor das mercadorias estava relacionado diretamente com o trabalho desempenhado para a produção de bens. Então, ele tem um pensamento burguês, que não quer que os trabalhadores tenham aumento nos seus salários. Esse é o pensamento de pensador burguês. Então, o que acontece? Na página 31, prosseguindo, nós temos aí o termo que surge chamado despotismo esclarecido. O que é isso? São despotos, são governantes que possuem algumas características iluminísticas. Eles absorvem características iluminísticas. Eles tentam pôr em prática essas características iluminísticas. Vamos lá, na página 31, diz assim. Como sabemos, as monarquias absolutas passaram a ser bastante criticadas por ser um regime político centralizador e explorador. que privilegiava uma classe. Qual a classe era privilegiada nesse momento? Muito bem. A nobreza. Nobreza é essa que, em alguns casos, estava sobrevivendo ainda somente com o nome. Mas, em alguns momentos, em alguns países, principalmente, essa nobreza estava o quê? Isso! Essa nobreza estava falida, sem dinheiro. Vivia ainda naquele período que comprou o título de nobreza, mas, nesse momento aqui, está falida, sem dinheiro. Os reis elaboravam as leis, aplicavam impostos e exploravam trabalhadores e comerciantes. Mas, essa situação levou a reações da burguesia, do povo em geral. Assim, várias teorias econômicas e políticas foram criadas se baseando no racionalismo. Professor, o que significa racionalismo aí? É quando eu deixo de lado as emoções e sentimentos. Seu pensamento frio, sem sentimentos. Pensamento racional. Que é uma das características do iluminismo. Seu pensamento racionalista. Tá bom? Prosseguindo, próximo parágrafo. Diz assim. A pressão política dos burgueses e do povo fez com que os reis passassem a rever sua forma de governar as nações. Temendo perder o controle político por conta também do avanço dos iluministas, os reis criaram uma alternativa ao regime de monarquia absolutista. Surgiu, então, o despotismo esclarecido, que era um regime político baseado na centralização do poder na figura dos reis, mas com ideias iluministas. Em suma, o governo continuava autoritário e rígido, mas laico, isto é, sem interferência da religião no governo. Na prática, o que houve foi a junção do absolutismo com as ideias iluministas. Não é? Então, eu acredito que vocês tenham absorvido esse conhecimento. E aqui o livro vai descrever pra gente uma situação importante, não é? que é os principais despotais esclarecidos. E temos também uma questão que fica na página 33. Aliás, 34, 33 e 34, 32 e 33. Mas eu vou fazer somente a quarta questão. Não é pra fazer 32, não. Eu vou fazer com vocês a seguinte pergunta aqui. O que é despotismo esclarecido? A resposta foi um regime político baseado na centralização de poder na figura dos reis, mas com as ideias iluministas. Na prática, o governo continuava autoritário e rígido, mas laico. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, tenham absorvido. Nas próximas aulas nós iremos fazer mais atividades para pôr em prática o nosso conhecimento, principalmente com questões, como é que eu posso dizer, de múltipla escolha. Isso. Questões de múltipla escolha que fatalmente vão nos ajudar muito a entender esse conteúdo. Tá bom? Um forte abraço a todos. Tchau pra vocês. se cuidem e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau e até a próxima.